Seu ruim, hein? Bateu aí o desespero no bolsonarismo depois de mais uma manifestação fracassada do Bolsonaro. Quem acompanhou aqui o canal ontem, viu que eu mostrei que o Bolsonaro, nesse final de semana, tentou fazer lá um protesto contra o Lula em Belém, no Pará, e foi um fracasso total. Não foram aí, talvez, nem 300 pessoas na manifestação aí do Bolsonaro. Ele e a Michele ficaram falando pra quase ninguém. A Michele fez um discurso lá atacando o Lula, defendendo que a Bíblia esteja acima das leis do Brasil. Agora eles já estão saindo do armário, os bolsonaristas. Querem que o Brasil vire um evangelistão, né? Um país aí em que a Bíblia, a interpretação deles da Bíblia, obviamente, é quem manda. E as leis fiquem lá atrás. Pois bem, nessa manifestação aí, depois de flopar, o Bolsonaro foi a um restaurante. Ele tá agora preferindo fazer vídeos dentro de restaurantes porque ele viu que deu certo nas redes sociais. Eu já explico o motivo aqui dele fazer tanto vídeo dentro de restaurantes. E aí, teve uma briga generalizada. Já tava todo mundo por aqui porque tinha sido um fracasso a manifestação. Tanto é que o Bolsonaro não conseguiu nem colocar vídeo nas redes sociais porque qualquer vídeo que ele gravasse lá de cima ia mostrar que tava flopado. Então, ele nem publicou nas redes sociais vídeo da manifestação. A Michelle chegou a publicar nos stories foto dela e do Bolsonaro em cima lá do caminhão de som mas sem aparecer as pessoas. Porque senão ia passar vergonha, né? Mas já tava todo mundo aí bravo. Pois bem, eis que o Bolsonaro foi a um restaurante lá de Belém e um deputado federal impediu que um deputado estadual, os dois bolsominions, que esse deputado estadual entrasse lá no restaurante pra falar com o Bolsonaro, tirar foto com ele, enfim, fazer post pra ganhar seguidor nas redes sociais. E aí, começou uma briga generalizada lá, que saíram na porrada os bolsonaristas fora do restaurante enquanto o chefão da quadrilha estava lá no restaurante com as pessoas. O Bolsonaro chegou a publicar vídeo dele dentro do restaurante porque agora é a nova estratégia deles aí. Ele já tá usando isso faz mais de um ano, tá? Só que ele tá intensificando isso nas cidades. Restaurante é um lugar bom pro Bolsonaro fazer vídeo. Por quê? Porque um restaurante não cabe muita gente. Então, tem alguns pontos aí positivos pras redes sociais num restaurante, pra parecer que tem um data polvo ali. Primeiro, restaurante já tem alguns clientes que estão lá, então já tem algumas pessoas. Mas, mesmo se não tiver, não cabe muita gente. Então, se você leva 50 pessoas pra um restaurante, vai ficar lotado. Outra coisa é que restaurante tem muita mesa, tem, às vezes tem um bar no meio, tem alguma coisa ali no meio do restaurante, cadeira, tudo mais. Então, não cabe muita gente junta. Então, se você colocar algumas pessoas, já fica todo mundo assim apertadinho. Aí, parece que tem centenas de pessoas com Bolsonaro. Parece, nossa, olha só que lugar grande que está com Bolsonaro. E aí, viu ali o pessoal do PL e o pessoal do Bolsonaro, provavelmente o Carlos, que quando o Bolsonaro faz post dentro de restaurantes, nas cidades que ele vai, esses postes geralmente têm um número maior de visualizações e um número maior de comentários de bolsonaristas insinuando que a eleição foi roubada. Dizendo, ah, o Lula não pode nem sair na rua e olha o Bolsonaro aqui lotando até restaurante. E aí, eles começaram a publicar isso. Por quê? Porque quando o Bolsonaro publica algum vídeo de manifestação, fica difícil ali produzir o vídeo pra parecer que tinha realmente muita gente. E aí, dá pra ver, ó, não tinha quase ninguém aí na sua manifestação. Então, por isso, esse é o motivo aí pelo qual o Bolsonaro, sempre que vai pra uma cidade, gosta de entrar num restaurante e ali ele sabe, pô, se você tem três, quatro deputados federais, vereadores da cidade, deputados estaduais, e cada um desses deputados, desses parlamentares aí, levam seus dez aí, aspones, seus assessores aí, já são 40, 50 pessoas que é o suficiente pra parecer que um restaurante está abarrotado de gente só pra ver o Bolsonaro. É isso. Essa é a estratégia, tá? Aí, vou mostrar aqui, vou mostrar aqui, ó, a manifestação. Foi isso aqui, ó, foi essa vergonha aqui, tá? Então aí, os ânimos começaram a se exaltar porque, ó, deu ruim. Deu muito ruim. E aí, quando uma manifestação flopa, o que acontece é que uns começam a culpar os outros. Quem é que boicotou? Quem é que não fez o chamado pros seus seguidores? Quem é que não conseguiu trazer as pessoas? E esse apontar de dedos acontece principalmente entre os que estavam organizando lá no Estado. Olha o que acontece. Tem dois deputados bolsonaristas, dois aí que não se gostam, que são o deputado Éder Mauro e o deputado Coronel Neal. O Éder Mauro, ele é esse aqui, ele é um deputado que já confessou assassinar pessoas, ele aí tem uma ficha criminal extensa, esse deputado, e ele é um dos mais agressivos bolsonaristas aí na Câmara dos Deputados. O Éder Mauro faz algumas semanas estava aí gritando aí com deputadas de esquerda, tudo mais. Pois bem, o Coronel Neal, que eu vou mostrar aqui, é quem aparece aqui no vídeo, o Coronel Neal, ele não pôde entrar no restaurante, tá aqui o Coronel, ele tentou entrar no restaurante e ele tá sendo denunciado pelo bolsonarismo como traidor. Por quê? Porque o governador lá do Pará é o Jader Filho, que é o filho do Jader Barbalho, que é um político aí do centrão, que desde bem antes de eu nascer já tava aí, ó, na política. Pois bem, o Jader Filho, ele, durante a pandemia, ele passou aí a brigar com o Bolsonaro, passou a brigar feio com o Bolsonaro. Então o bolsonarismo odeia o governador do Pará. E aí, este deputado estadual, ele tá pra entrar na base do Jader, do governador do Pará. Entrar na base do governador, então ele não tá mais na oposição que é bolsonarista. E aí fica aquela, você usa a imagem do Bolsonaro aí pra ganhar seguidor e tudo mais, mas você está aliviando para o governador. E isso não pode. Então, vários bolsonaristas passaram a brigar aí com o deputado Coronel. Lembremos que o Coronel foi eleito com a foto do Bolsonaro no Santinho, tá? Então ele foi lá, ó, 22, ele é do PL. Ele foi eleito ali, ele é 22-0-0-0, que era o principal número de um partido, geralmente é o número ali que acaba com zero. E ali, ele foi o principal aí na chapa do PL. E, ó, tá aqui, ele divulgou, tudo mais. E aí, ele passou a fazer parte aí, a negociar aí pra fazer parte da base do governador, o que fez com que alguns bolsonaristas ficassem irritados. Aí, ele foi tentar entrar lá no restaurante, ó o que aconteceu, vou mostrar aqui. Tem alguns palavrões no meio, viu? Então, tirem as crenças da sala, mas são poucos palavrões, tá? Bora gravar aí! Nosso deputado não pode entrar aqui! Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Ei, ele é nosso deputado! Ei, eu tô filmando, porra! Ei, olha essa palhaçada aí, hein! Ei, ele é nosso deputado, porra! Ei! Deixa o Coronel entrar! Ei! Deixa ele entrar! Isso é um absurdo! Peraí, peraí, querido deputado! É um absurdo isso! Ele é deputado, tá doido, é? É um absurdo isso! Deixa eu passar aqui o março lá de ele! Eu vou filmando, vou! Deixa eu passar! Entra! 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 Aí começou a fechar o tento. Entra, cadê meu deputado, porra? Ei! 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 E aí depois disso, ela parou de filmar, por outros ângulos, começou um quebra-pau lá entre os seguranças ali do deputado Eder Mauro e o deputado Coronel Neal e os seguranças do deputado também. Aqui tem um outro momento da briga, vai estar aqui, por um outro ângulo, em que você vê que ele tentou forçar a passagem lá e os seguranças não deixaram e aí sobrou mão para todo lado, ele tenta ali a passagem e aí o segurança derruba ali o chapéu de outro, foi, deu um soco na cabeça do outro, aí começaram a empurra, empurra, briga ali. Isso aí é o desespero do deputado que quer uma fotinho com o Bolsonaro para ganhar seguidor e do outro deputado que viu ali que a manifestação flopou, está irritado já e resolveu aí falar, quer saber, vou usar o meu poder para te barrar aí, você é traidor do bolsonarismo. Pronto, isso tudo aí em frente ao restaurante onde estava o Bolsonaro. O Bolsonaro chegou a publicar, ele filmou um pouquinho antes, esse vídeo dessa manifestação aí em frente ao restaurante, que se tiver 100 pessoas é muito, mas é aquilo que eu falei, restaurante numa ruazinha pequena, um lugar pequeno, dessa vez ele não fez vídeo lá dentro, você coloca lá algumas dezenas de pessoas, parece que está lotado, aí aquele pessoal ainda fica mito, 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 aí parece que tem muita gente e não tem. Por exemplo, ele estava ontem, o Bolsonaro, no Pará, em São Domingos de Araguaia, aí ele foi onde? Ele foi numa panificadora aí, numa casa de pão de queijo, e você vê que não tinha mais nem 30 pessoas com o Bolsonaro lá, mas ele coloca o vídeo, porque é dentro da panificadora. Se você tiver 20 pessoas lá, olha só que lotado, está lotado aí, está abarrotado de gente, e aí ele ainda paga de humilde, olha só como eu sou humilde, estou aqui comendo pão de queijo. Lembremos que o Bolsonaro é aquele que quando era presidente, ele ia tirar foto comendo alguma coisa, mas antes, para produzir a foto, ele colocava farofa no chão, se cagava todo de farofa, para falar que é humilde, porque esse pessoal está tão sem noção da realidade, que eles acham que para o Bolsonaro pagar de humilde, ele tinha que estar sujo, como se a população brasileira não soubesse comer, se sujasse toda. Foi essa foto aqui dele, todo ferrado aqui de farofa, no pé, na perna, todo nojentão, tem outro aqui, todo nojentão ali de farofa, porque ele acha que, vou fingir que eu sou pobre. O que pobre faz? Pobre é sujo, é isso que eles devem pensar. Pobre é sujo, então vou me sujar aqui, pronto, vão achar que eu sou... É isso que faz o bolsonarismo. Agora, o que está acontecendo? Ele vai intensificar aí esses vídeos tentando mostrar data a povo, e está um desespero porque eles não estão conseguindo lotar. Uma ruazinha pequena, você lotar um quarteirão, não é difícil, mas eles não conseguiram lotar nem metade do quarteirão, então a coisa está ruim. E aí o que acontece? Está aí todo mundo na expectativa de que a polícia peça a prisão do Bolsonaro nos próximos dias ou nas próximas semanas, porque ele vai ser indiciado aí por tentativa de golpe de Estado, além dos indiciamentos aí no caso das joias e no caso do cartão de vacinação. Então, para tentar evitar isso, ele tenta mostrar aí mais data a povo, isso tudo. Agora o bolsonarismo está em pé de guerra, porque muitos dos traidores do bolsonarismo estão aparecendo. Eu mostrei essa semana que a Carla Zambelli começou a brigar, foi apontada como traidora pelo Kim Paim, que é o youtuber mais próximo da família Bolsonaro hoje, e pelo Carlos Bolsonaro. Hoje está fazendo dobradinha para humilhar a Carla Zambelli nas redes sociais. Depois o Carlos Bolsonaro publicou post ali falando sobre o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, que é candidato à Prefeitura de São Paulo, não tem o apoio do Bolsonaro, mas está rachando a extrema-direita, porque vários da extrema-direita passaram a declarar apoio ao Pablo Marçal contra o candidato que o Bolsonaro precisa que se eleja, que é o Ricardo Nunes hoje. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!